Ainda tem uma compreensão de um setor da sociedade brasileira, sobretudo de um pequeno setor empresarial, um pequeno setor político, que ainda predomina o complexo do vira-lata. O que é o complexo do vira-lata? É a pessoa que nunca acredita em você mesmo, é a pessoa que nunca acredita em si, é a pessoa que está sempre achando que os outros são melhores do que a gente. No caso da política externa, são pessoas que acham que tudo tem que ser feito com os Estados Unidos e com a Europa. E nós introduzimos no Brasil uma novidade, ou seja, nós não queríamos diminuir a nossa relação com os Estados Unidos, porque compreendemos a parceria estratégica entre os dois países. Nós não queríamos romper com a União Europeia, porque nós compreendemos a importância estratégica, seja a política econômica, com a União Europeia. Mas nós precisaríamos ficar menos dependentes desses dois blocos. E nós resolvemos, então, criar outros blocos. Foi por isso que nós não deixamos aprovar a Alca, foi por isso que nós fortalecemos o Mercosul, foi por isso que nós fortalecemos a América Latina, por isso que nós fortalecemos a América do Sul, criamos a Unasul. Foi por isso que nós estabelecemos uma forte relação com a África, com o Oriente Médio, com a China. Porque o que nós queríamos, na verdade, era procurar novos parceiros para que a gente não ficasse dependendo dos Estados Unidos e da Europa, embora eles sejam parceiros extraordinariamente importantes para o Brasil. E tem pessoas que não aceitam isso até agora. Nos últimos dias, tivemos mais pérolas de Bolsonaro, passando vergonha internacional. No podcast da semana passada, falamos das queimadas da Amazônia, o maior crime ambiental da história do Brasil. Bolsonaro perdeu o recurso bilionário da Alemanha e da Noruega, recusando também a ajuda financeira dos países mais ricos do mundo, o G7. Já nesta semana, o desgoverno anunciou a entrega oficial da base espacial de Alcântara para os Estados Unidos. Lígia, o que isso significa? A base de Alcântara está em uma região no Maranhão, com diversas comunidades quilombolas e ribeirinhas. A localização, que fica no Nordeste Brasileiro e em frente à África Ocidental, é ideal para a estratégia mundial e para as operações político-militares dos Estados Unidos, na América do Sul e na África. Sua localização significa a utilização do Brasil e do espaço geográfico brasileiro para o controle de todo o Atlântico Sul. Parece até uma volta para os tempos da Guerra Fria, como nas aulas de História. Mas não é. Ou seja, a entrega de Alcântara configura o caso mais flagrante de sessão de soberania da história do Brasil. Foi muito bem tratado pelo governo, pelo presidente Trump. Muitas portas foram abertas, alguns acordos assinados, muitas sinalizações positivas porque temos muita coisa em comum. E na conversa reservada, é muita informalidade e acredito que o Brasil selou um momento de grandes coisas para a nossa pátria. Segundo Carlos Laratini, deputado federal pelo PT e líder da minoria no Congresso, abre aspas, O acordo ainda vai permitir que os americanos ocupem importante e estratégica posição militar sem que tenhamos qualquer controle das atividades exercidas ali. Não poderemos entrar na área americana, nem fiscalizar os equipamentos. Nem vamos saber o que eles estão lançando. Não vamos poder desenvolver o nosso programa de satélites, enquanto os Estados Unidos poderão utilizar a base de Alcântara para lançar veículos, espiões sobre países amigos do Brasil. O acordo é um verdadeiro escárnio para o Brasil e tem exigências criminosas. Fecha aspas. A destruição da Amazônia e a entrega de Alcântara somam-se aos seguidos ataques à soberania nacional cometidos pelo governo entreguista de Bolsonaro, deixando o gosto amargo da injustiça para o povo brasileiro. Lula, em entrevista recente à BBC, comentou sobre o assunto. Esta bobagem que o Bolsonaro acredita na bondade dos Estados Unidos, Mariana, não tem um momento histórico em que os Estados Unidos fez um gesto de bondade para o Brasil. Não tem um. Nem da independente americana. Não tem. Então, o Brasil tem que acreditar. É na sua força. É no seu povo. É na sua soberania. E já que Bolsonaro segue comprando briga com os países vizinhos, firmando acordos com os Estados Unidos e destruindo o projeto democrático de país, O Semana 13 de hoje conversa com o diplomata e ministro das Relações Exteriores do Lula, Celso Amorim, para entender melhor a gravidade dos ataques de Bolsonaro ao nosso patrimônio, as ameaças à soberania nacional e as consequências disso na imagem internacional do Brasil. Ministro, antes de tudo, obrigado por nos receber. É sempre uma honra. Ora, Mariana, é um prazer. Ministro, na semana passada, nós completamos três anos de um processo injusto de golpe contra a democracia, impedindo a continuidade do mandato da nossa então presidenta eleita, Dilma Rousseff. Durante o discurso final, já havia um alerta sobre as consequências desse processo sobre a ameaça à legitimidade das instituições, arquitetado por forças que ocupam o poder agora. Qual o lance que podemos fazer desses três anos? Olha, balança o pior possível, que depois do governo já ilegítimo do Temer, nós estamos com o governo, foi eleito, da forma que se sabe, com fake news e tudo mais, mas foi eleito. Mas o pior é que o governo está se comportando de uma maneira totalmente contrária a tudo que preza, tudo que foi obtido e conquistado, não só nos governos do Lula e da Dilma, mas que foi conquistado durante o esforço de democratização do país. Quer dizer, tanto do ponto de vista dos direitos humanos, do meio ambiente, da liberdade da expressão cultural, quanto da política externa, tudo que está sendo feito é contrário à Constituição de 88. Não é só contrário aos nossos governos, é contrário à Constituição de 88. Então, isso é uma coisa muito lamentável, então o balanço não poderia ser pior. Certo. Na semana passada, tivemos um dos maiores crimes ambientais vividos na história desse país, com as queimadas da Amazônia. Nessa semana, Bolsonaro confirmou a entrega da base de Alcântara geograficamente tão estratégica aos norte-americanos, além da possível nomeação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Na sua experiência como ministro das Relações Exteriores, alguma saída a todo esse entreguismo ao governo norte-americano? Olha, eu não vejo saída para falar a verdade com esse governo, porque o Bolsonaro proclamou já a total subordinação aos Estados Unidos. E as atitudes que ele tem que tomar da Amazônia, obviamente que ele está procurando revestir isso de soberania, mas a soberania não é liberdade de queimar, não é liberdade de matar, não é liberdade de soltar policiais acusados de crimes, etc. A soberania não é para isso. E ontem ele voltou a atacar aí uma outra pessoa, que é de uma maneira também acreditável, porque chegou até a falar do pai, como ele já tinha feito com o pai da UAB, ele atacou a Michelle Bachelet, que foi presidenta do Chile, e hoje a outra comissária de Direitos Humanos. A mesma coisa ele fez em relação ao presidente da França. Eu não concordo com o presidente da França quando ele fala internacionalização da Amazônia, mas são as atitudes impensadas, insensatas, e totalmente não republicanas do governo brasileiro que levam a essas atitudes. Então, eu, como ex-ministro do exterior, a questão do filho é tão abaixo da crítica que não dá nem para comentar, que nós estamos vivendo um momento que nunca houve. Volto a dizer, eu poderia ficar preocupado, teria ficado preocupado há cinco anos atrás se a oposição ganhasse a eleição, óbvio. Mas nada é comparável ao que está acontecendo hoje. Infelizmente, esse é um problema muito grave, que todas as forças vivas brasileiras, claro, os partidos progressistas, o PT em primeiro lugar, mas todos os partidos progressistas têm que estar atentos a isso para tentar trabalhar com as forças sociais e reverter esse quadro de realmente o fundamento do país. Ministro, o Data Folha divulgou nessa semana uma pesquisa que mostra o aumento da desaprovação de Bolsonaro em apenas oito meses de gestão. O senhor poderia nos dar um panorama de como era o cenário internacional nos governos em que o senhor foi ministro? Como era a imagem do Brasil e dos governos do PT em relação à situação que vivemos agora? Olha, é outra coisa que também não dá nem para comparar. O presidente Lula tinha uma presença no mundo fantástica, e não só em função do carisma dele, que é obviamente muito grande. Estou falando mais do Lula porque, como ministro exterior, eu fui ministro do presidente Lula, fui ministro da Defesa, como então anda a presença Dilma, mas eu não estava me ocupando tanto desse tema. Mas o Lula, em qualquer reunião internacional que ele fosse, de G7, da época era G8, G8 mais 5, G20, na ONU, em qualquer lugar, ele era, digamos, quase que assediado pelos outros líderes internacionais, todos queriam marcar a hora com ele, era impossível até administrar isso. A imagem do Brasil era melhor possível. Foi capa da revista Econômica, panchete de vários jornais que o Brasil estava alcançando no combate à fome, no combate à pobreza, tudo num clima democrático, sem ameaçar ninguém, sem tratar, tratando todos com civilidade e atitude republicana. Então, e na política externa também, se aproximando da África, países árabes, integrando a América do Sul, enfim, uma política de paz, verdadeiramente criando os bricos, enfim, então, a comparação, é até impossível fazer a comparação, porque hoje nós vivemos um clima em que o Brasil é, enfim, eu lamento muito dizer isso, porque eu, como diplomata, independentemente das minhas inclinações políticas, sempre quis que o Brasil gozasse de uma boa percepção no mundo, né, e eu nunca vi algo como ocorre hoje, nunca vi o Brasil ser tão objeto, varia entre a chacota, a surpresa, a perplexidade, e, em certos casos, até sentimentos mais fortes, como esse, por exemplo, que foi despertado depois do ataque feito pelo presidente Bolsonaro, a alta comissária de direitos humanos, colocando, inclusive, as circunstâncias da morte do pai dela, então, que era o general chileno, então, acho que tudo isso, até o presidente chileno, que é um homem conservador de direita, ele não esconde isso, ele ficou chocado, então, nós estamos vivendo um momento que não, é uma comparação impossível, nós tínhamos, o melhor, a imagem, o melhor trânsito, o Brasil chamado para todas as reuniões, o Brasil era parte da solução, hoje em dia, o Brasil é parte do problema. A gente já sabe, mas é importante lembrar, na pesquisa data folha dessa semana, Bolsonaro foi avaliado como o pior presidente já eleito no país. Nenhuma novidade, né? Mas a boa notícia é, se a eleição fosse hoje, Haddad ganharia a corrida presidencial. A pesquisa escancara o arrependimento de quem trocou o professor e ministro de educação de Lula pelo ex-militar expulso do exército. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, falou sobre a rejeição de Bolsonaro. Vamos ouvir? Aliás, acho que a pesquisa é consequência do governo que ele faz, um governo de destruição do Brasil, destruição dos direitos sociais, destruição da economia, de um projeto econômico para o país que resolva a crise do povo, destruição de valores e de ataques constantes. O povo não é bobo e não é à toa que em oito meses de governo o índice de rejeição é tão grande. Mas seguimos na resistência e continuaremos defendendo os interesses do povo brasileiro. Nesta quarta, dia 4, Dilma, Haddad e lideranças de vários partidos participaram do lançamento da frente parlamentar em defesa da soberania nacional em Brasília. Temas como desenvolvimento econômico, privatização de bancos públicos, reforma da Previdência, pautas ambientais envolvendo a Amazônia, mineração, água, ciência, tecnologia e educação são o foco dessa frente de resistência às atrocidades de Bolsonaro. Foi a primeira vez que a presidenta Dilma retornou à Câmara após o golpe, mostrando sua força e sua capacidade também como oposição ao jogo sujo que a impediu de seguir governando. O Brasil segue de mal a pior depois do seu afastamento. Mas nossa presidenta nos lembrou que sempre estará ao lado do povo. Vamos ouvir um trecho do seu discurso? Eu acredito que tem de ter esta relação entre as ruas e a institucionalidade, a luta institucional para que não se consiga, que não se possa aceitar mais que isso continue ocorrendo. Essa frente, ela tem esse papel. Uma segunda questão que está na pauta é a questão da Amazônia. O fundo da Amazônia não foi um presente para o governo brasileiro e para o Brasil. O fundo da Amazônia foi a contrapartida para uma política ambiental, uma política ambiental consequente de redução sistemática do desmatamento e da projeção que em 2020 nós chegaríamos a uma redução de 80%. Porque tinha política de controle e tinha política de fiscalização e tinha política de coerção. ninguém segura a Amazônia se não tiver um gasto coibindo o desmatamento, coibindo o que acontece que é o garimpo ilegal, a exploração ilegal de minério, a morte de indígenas, o avanço em torno de florestas nacionais. ocorre o seguinte, quando se faz o teto de gastos, se reduz em termos, reduz a inflação em termos reais, saúde e educação. O resto pode nominalmente despencar, não é isso? O gasto em meio ambiente é só levantar, veio caindo desde depois do golpe, desde o governo Temer, que foi desmantelando os processos de fiscalização e a desautorização dos agentes. Este processo ganha um ímpeto no governo Bolsonaro, que mostra um descompromisso absoluto com uma questão fundamental, que é a questão da sobrevivência de um nosso patrimônio, dos maiores patrimônios que nós temos, que é a floresta em pé, a floresta amazônica e todos seus biomas e sua biodiversidade. Os biomas do país e a biodiversidade fantástica que nós temos, tendo a floresta amazônica como um expoente. Portanto, é uma questão de soberania nacional não permitir de maneira alguma que se desmonte. Para o encontro, o presidente Lula enviou uma carta em defesa da soberania nacional. Fernando Haddad foi quem leu. Prazer estar aqui com vocês. É sempre uma tarefa difícil falar pelo Lula porque a gente gostaria tanto que ele estivesse aqui e eu estou com um pressentimento de que esse dia está chegando. Estou com muita esperança de que esse país se reencontre consigo mesmo, libertando o Lula para que ele possa estar conosco, correr o país, discutir o Brasil. O Brasil nunca precisou tanto do presidente Lula. Carta em defesa da soberania nacional. Companheiros e companheiras de todo o Brasil, sempre acreditei que o povo brasileiro é capaz de construir uma grande nação à altura dos nossos sonhos, das nossas imensas riquezas naturais e humanas, nesse lugar privilegiado em que vivemos. Já provamos ao longo da história que é possível enfrentar o atraso, a pobreza e a desigualdade com soberania e no rumo da justiça social. Mas hoje o país está sendo destroçado por um governo de traidores. Estão entregando criminosamente as empresas, os bancos públicos, o petróleo, os minerais e o patrimônio que não lhes pertence, mas sim ao povo brasileiro. Bolsonaro entregou nossa política externa aos Estados Unidos. Deu a eles a troco de nada à base de Alcântara, uma posição privilegiada em que poderíamos desenvolver um projeto aeroespacial brasileiro. Rebaixou a diplomacia a um assunto de família e de conselheiros que dizem que a terra é plana. Trocou nossas conquistas na OMC pela ilusão da OCDE, o clube dos ricos que o desprezam. Fiquem alertas os que estão se aproveitando dessa farra de entreguismo e privatização predatória, porque não vai durar para sempre. o povo brasileiro há de encontrar os meios de recuperar aquilo que lhe pertence e saberá cobrar os crimes do que estão traindo, entregando e destruindo o país. É urgente enfrentá-los, porque seu projeto é destruir nossa infraestrutura, o mercado interno e a capacidade de investimento público para inviabilizar de vez qualquer novo projeto do desenvolvimento nacional com inclusão social. O povo brasileiro terá mais uma vez que tomar seu próprio caminho, antes que seja tarde demais para salvar o futuro. Por isso, é tão importante reunir amplas forças sociais e políticas como nesse seminário que se realiza hoje em Brasília, junto ao lançamento da Frente Parlamentar Mista da Soberania Nacional. Saúdo a todos pela relevante iniciativa que é o recomeço de uma grande luta pelo Brasil e pelo povo. Daqui onde me encontro, renovo a fé num Brasil que será novamente de todos na construção da prosperidade, da igualdade e da justiça, vivendo na democracia e exercendo sua inegociável soberania. Viva o Brasil livre, livre e soberano. Viva o povo brasileiro, Luiz Inácio, Lula da Silva. Lula livre! E o Semana 13 de hoje fica por aqui. Que semana puxada, hein? E a luta não para. Amanhã, dia 7, tem manifestação por todo o Brasil. Lembrando, galera, vamos de preto e uma bandeira do Brasil para acompanhar. E nesse domingo acontece também a etapa municipal do 7º Congresso Nacional do PT. Petistas, não deixem de votar e ajudar a construir um partido cada dia mais forte. É isso aí, pessoal. Confira todos os detalhes nas nossas redes e no site oficial do PT. www.7congressodopt.com.br Muita luta e muita resistência pela frente. Lígia, muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado a você, Iago. Seguimos juntos e juntos e o Semana 13 estará de volta na próxima sexta-feira. Até lá, Lula livre! Tchau, 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 tchau.